Olá pra você que nos acompanha, em reunião realizada na manhã deste sábado, o PSDB de São Bernardo deliberou por unanimidade apoio a João Dória nas prévias do PSDB. A votação interna do PSDB para escolher quem será o candidato à presidência da República acontecerá no dia 21 de novembro. Repórter Leandro Amaral.